os dois bate-jogo pode tocar? mas você tá ahhh não tem baixa da cadeia livre vai ser super mais rápido volte a cadeia ahhh não tem baixa da cadeia livre volte a cadeia ahhh não tem baixa da cadeia livre ahhh não tem baixa da cadeia attends não tem falta da cadeia livre Здравствуйте att蛋 vai ser super力 ahhh não tem baixa da cadeia livre Vou tirar a cadeia Ah, não tem mais essa cadeia ali, wei Vou tirar a cadeia Ah, não tem mais essa cadeia ali, wei É a última rodada Se eu tenho cadeia ou subiado Ah, não tem mais essa cadeia ali, wei Eu preciso do app, do bode